Então é a vez do Peixe responder, se manda com ela o Ângelo, Léo Batistão e Marcos Leonardo acompanham, Ângelo, rolou pro Léo Batistão, tenta girar pra botar na frente, bate direto, Cássio! Leva por dentro, sempre trabalhando com habilidade no pé esquerdo, atravessou pro Duqueiroz na entrada da área, escapou da marcação do Rodrigo e bateu por cima! Cobrança, partiu Marcos Leonardo, pé direito por baixo, ela vai pra frente, finalmente vamos ter a cobrança. Partiu Mantuã, pé direito nela, passa direito, recebe com espaço, leva na entrada da área, empurra pra esquerda, Mantuã, tenta o drible, voltou no Duqueiroz, de frente pro gol, cabe o chute, pra fora! Passou o corpo dentro da área, voltou pro Ângelo, arrumou pro pé esquerdo pra bater pro gol, Cássio! Tira o auro pra dançar, corta de um lado pro outro, Juliano recebe, de volta no William, de volta pro Juliano dentro da grande era, pintou a chance, bateu cruzado, ela passa na frente no gol! Se mexe o Juliano pra jogar, faz a triangulação com o Rafael Ramos, Felipe na grande área, ele empurra na ponta direita, pro Adson, o torcedor se levanta em Itaquera, Adson chega na grande área, rola pra trás, Rafael Ramos bateu cruzado, pra fora! O Santos tá no ataque pé direito, é fraco, chutou, voltou pro Léo Batistão, fora! E vem o Corinthians, Adson com o Juliano. Bola sobra pro Adson, ele consegue passar, invade a grande área, gira no meio de três, Trabalha pro Willian, mais atrás, olha o chute colocado do Rony, espalma! O Rony chegou pegando de primeira, tentando mandar na gaveta. Juliano, Fagner, Adson, de volta pro Fagner, chega no fundo, rola pra trás, olha o Lucas Piton, bateu em cima do Bauer, a bola tá viva dentro da área, brigou lá o Raul Gustavo, chega Rony!